Música Rebuilder um país após um desastre natural é um processo de desastre, e os resultados não são sempre muito visíveis. Cinco anos depois do avô em Haiti, os militares, a comunidade internacional tentaram para eliminar as nações mais pobres das Américas. Esse grande evento teve um fator primordial dentro da população haitiana. Ele uniu a população, em prol e em virtude deles mesmos. Os próprios haitianos viram que eles teriam que se ajudar naquele momento. Então, não somente a polícia nacional haitiana não, mas os cidadãos como um todo nos ajudaram também na fase de resgate. Nós não tínhamos o Mempower, a força humana, para suprir determinados tipos de resgate. E eles ajudaram da melhor maneira possível. Em apenas 35 segundos, uma toda a nação foi reunida. Mais de 200 mil pessoas morreram. Aquele dia, marcou a maior traseira na história das nações Unidas, com a perda de 102 militares de U.N. e tal. Nós olhávamos para a linha do horizonte no céu, e a gente via a linha do horizonte vibrar. E eu via pessoas dentro da log base, ajoelhadas, outras gritando, outras orando, desesperadas. Esse foi um evento extremamente dramático para a missão e para o Haiti. Na parte do haitiano, mesmo que os ministros mantivessem a vida, mas todos os ministros, os bairros, tinham falado, toda a infraestrutura tinha ido. Depois do avião, milhares de haitianos deixaram o país procurando de oportunidades. Pelo menos 30 mil, de acordo com os haitianos membros no Brasil, foram alcançando o território brasileiro, trazendo lembranças do dia que marcou a história da nação Caribe. Na hora que eu abri meu pc, eu vi. Acabou o Haiti. Eu tinha a sensação do que era o fim, não o fim do mundo, mas o fim do Haiti. Minha situação é como a situação de qualquer haitiano que foi vítima de telhéria morta. Tem pessoas até hoje que ficam com dói no pé, como eu, que vivem todo dia com dói de telhéria morta. Mas tem pessoas que até hoje não conseguiam entrar em uma casa, ficar na rua. Tem alguma coisa, tive a impressão que era um tractor que estava chegando com força. E foi rápido. Eu não achei que eu nem, como vou dizer, eu não achei que era tão grave. Foi no momento que aconteceu e eu saí do centro da minha casa. Quando começou a tremer tudo, a minha primeira reação foi sair correndo. Aí começou a tremer tudo, eu saí correndo. Eu saí lá fora, tinha um carro, um carro perto de mim. O carro ficou desse jeito. Desse jeito. Quando aconteceu o terremoto, eles entraram dentro das casas. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E aí fui... Isso surpreendeu a gente. Mas graças a Deus, a minha família não... Ninguém na minha família morreu. Graças a Deus. Mas tem muitas coisas para serem feitas ainda, para o país se adaptar com o terremoto. Você sente que gosta do seu país quando você deixa ele. A convivência com os brasileiros é legal, acho legal. Mas quando eu estou com os haitianos, eu sinto melhor ainda, porque eu estou falando no idioma, no idioma local, no meu idioma crioulo. Eu consigo fazer minhas brincadeiras que eu fazia lá, tudo isso. A gente gosta de ficar em grupo. Em grupo, a gente é uma força. E não sei como falar isso, mas eu vivi, enquanto a gente nem lembra como é que fala. A união é a força. A união é a nossa força. Naquela época da implantação da missão, a postura do componente militar era de uma forma um pouco mais enfática, mais rigorosa e agressiva, garantir a segurança, ou restabelecer a segurança aqui no Haiti. Esse sistema de restabelecimento da segurança, ele foi conquistado ali entre 2004, 2006 e 2007. Vamos reviver aqui a primeira fase, que era a imposição da segurança. A segunda fase, após o terremoto, foi a chamada fase da reconstrução do país. Nossa postura do início de impor a paz, de impor, praticamente, de restabelecer a segurança, passou por uma fase intermediária de reconstrução e hoje evoluiu junto com a situação interna do país. Hoje a postura das tropas da ONU, das tropas militares da ONU, que eu tenho o privilégio e a honra de comandar, é muito mais de apoio às instituições nacionais para manter a segurança do que propriamente impor ou ser o protagonista nessa atividade da manutenção da segurança. que antes da chegada da tropa da ONU aqui, ela é bem pior. Nos anos 2004, e quando o Aristide foi embora, foi muito difícil para a pessoa aqui andar de pé. Foi muito difícil para andar de pé. E foi possível também, não podiam passar, caminhar aqui. Foi muito difícil para a população civil. Aí, quando a tropa chegou aqui, aí começou a afrontar os bandidos, e assim começou a diminuir a bandidagem, e a população começou a ganhar confiança, e começou a andar de novo na rua. O componente militar, ele tem o efetivo autorizado de 5.021 homens e mulheres. Nós tivemos a última resolução que renovou o mandato da ONU aqui, o mandato da MINUSTAB, até outubro de 2015. Nesta nova resolução, o nosso efetivo previsto é reduzido, o efetivo autorizado, a partir, se projeta a partir de 1º de julho de 2015, um efetivo de 2.370 homens e mulheres. Tem ainda mais de 80.000 pessoas desplazadas em todo o país, que agora tem cerca de 70% da população morando em pobreza. O desempenho afeta cerca de 30% dos Haitians, apesar de sua participação em projetos que já geraram centenas de milhares de trabalho. É um bom projeto. Como eu disse antes, as pessoas vivem sob o desfileiro, e é uma transformação para o desenvolvimento do país. Novos hospitais, novos escolas, novos rádios foram construídos, mas ainda há muito trabalho para ser feito. O trauma está lá, o trauma permanece, certamente. Nós todos, nós perdemos nossos amigos quatro dias antes do avião, junto com o meu irmão, nós organizamos uma partida para a liderança da missão das 65 pessoas presentes, 25 morreram. Mas nós continuamos a trabalhar e estamos recuperando e estamos remodelerando, mais do que as pessoas esperam, mas está acontecendo. Nós precisamos da ajuda da comunidade internacional, mas a solução tem que sair no Haiti. Nós estamos cansados de receber soluções. As soluções são boas, mas nós temos que modelar essas soluções conforme o problema haitiano. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti